Creio que tu és a cura Creio que és tudo para mim Oh, oh, oh Creio que tu és a vida Creio que não há outro igual a ti Jesus, eu preciso Nada é impossível Nada é impossível Nada é impossível Para ti Tens o meu mundo em tuas mãos